Ok, aqui vamos no manutão, para você listar um cavalo para depois, virem comer, eu acho que até eles lhes convidaram para vir comer, depois da chama gostar mais do olho, agora que vamos, vamos aqui! Vamos! Ok vamos, vamos! Aqui é o caminho. Aqui é uma mata na loja da mãe vida. Está muito tapado. Aqui é um pau. Aqui é uma palmeira. Eu vou colocar aqui um pau. Aqui é uma alinhada que música tão cuidado. Dos milagres. Se inscreva. aqui da mamãe doida aqui da mamãe doida tá ficando melhor acho que já tá voltando aqui tem uma ela tá entrando na pra ver se tem ratos vamos, por favor vamos lá 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dereitar o cantero e a jimboa. Vamos dereitar, então. Vamos dereitar o caminho também. Vamos dereitar o caminho também. é uma vala não vai passar água para não levar as gingobas a água passa aqui e vai logo se você passar em cima muita água leva embora toda a gingoba não é uma gingoba? sim não é? é é uma gingoba acho que aqui acabou não é que subiu mais agora não sei não está arrumando a coisa é? é arrumando a coisa é ok acabamos de entrar o caminho ainda não acabamos porque ainda não foi cavado quando nós cavamos ali vamos entrar sim, tirar aquele lixo que é dele temos que tirar esse lixo que é tudo lixo e ele está bem mas eu também continuo ali cavar aqui está o tom de levar carro de de mandioca de carro de mão carro de mão muito cheiro mostre lá eu vejo o carro de mão vejo o carro de mão não ficou muita mandioca aí para nós fazermos mais tarde sim fazer mais tarde mas está bom vamos lá vou começar então vamos lá e vamos lá vamos lá vamos lá O que é que é o nosso porto? O que é que é o meu porto? O que é o meu porto? O que é o meu porto? O porto vai buscar Chegamos O que é que estou arranjando o terreno? Bater mais um pouco as pedras São muito grossas Para arriscar E semearmos a janguba O que é que está sendo meia mosquit O que é que é o porto? O porto vai buscar Bater mais um porto A melhor que está fazendo Dois que está meia mosquit Tem um portão O porto do porto O porto do porto e aqui já endereitamos uma boa parte do terreno essa toda parte já se abriu uma vale aqui para diferenciar porque temos duas descaídas então daqui a pouco vamos começar a riscar vou começar a riscar Maria vai começar a semear porque também já temos o clima ameaçado de chuva como se vê como se vê temos este clima aqui de chuva então se não semear muito rápido acho que teremos resultados também mais rápido ok aqui estamos no começo da riscagem ok 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 aqui está em poder um piquem Vamos lá. Ok, Maria já está a começar a semear. Essa é como é pequena, então vou meter 2. Esta é como é grande, só vai 1. Vamos gravar aqui e outro ali, ok, tá bom, outro pode meter aqui. Sim, ok. Ok, ok. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto